Sou um grão de cristal Do nada eu fico chique Os passos um drink Gama e planta Pensa um passo um pique Devo nada pra ninguém Mão Hein Olá pessoal do Youtube Tá falando é o Poderoso FPS Bom galera Tô trazendo aí mais um vídeo pra vocês Review Tô aqui de novo na conta do G2 Galera Eu vou tá sempre gravando na conta dele Ou Ou de amigo dele Que tem arma Porque a minha é pobre Eu não boto o ZP direito Então fica ruim pra mim Tá trazendo nível de arma Essas coisas Então fica muito ruim Então Eu Eu tento conseguir com ele E tamo junto Eu queria mandar um salve pro Santiago Tamo junto mano E é nóis Oi Mãe Vamos Galera Falar dessa M37 Stark Mecenária Ela veio Ela veio Na atualização De madrugada De Segunda-feira Ela veio Com Em uma caixa Quatro armas A AK-12 Mecenária Slug Pente dupla Veio A M37 Slug A SPA 12 Mecenária Veio E veio A WM A WM Mecenária Veio É aquela A WM Que você Que controla A mira Tá ligado Se você Quer A mira Distante Se você Quer a mira Normal Mano Você Controle Tá ligado Que o bagulho É louco Galera Essa arma Que que eu achei Mano Achei arma Supifa Tá ligado É uma arma Que eu recomendo Pra vocês Não é que eu sei Jogar de dois De jeito Mas pra quem Já sabe Mano Cara É recomendadíssimo Parceiro Porque Mano Sei lá Eu só Só Porque Tipo Eu soubesse Jogar De 12 Seria bem Mais fácil Agora Vai Eu não sei Jogar de dois Direito Que fode Ó Porque Mano Pra quem sabe Mano É uma facilidade Com uma arma Assim Mano E é uma arma Que pra você Dá kill Tá ligado Você dá kill Com ela Ó Dá kill Com ela Será que eu Aprende a jogar Com ela Não Não aprendi Ainda Já tem Nadejame 14 Mano Aqui na sala Não é Respeita Ô Meu Deus Mano Respeita Aí A gravação Do poderoso Galera É No vídeo Passado Eu falei Que eu sou CDC Da página G2 Então Galera Sabe Qual Eu vou Tá Fazendo Eu Tô Sempre Respondendo Vocês Que Beleza Eu Posso Responder Vocês Bora Bater Um Papo Comigo Vocês Querem Conhecer Um Pouco Vai Vai Lá Na Minha Page Vai Na Page G2 Fala Poderoso Não sei O que Vai Eu Vou Responder Ali Na Hora Tá Ligado Porque Eu Sou CDC Então Tipo Eu Tô Sempre Acompanhando Vocês Ali Então Tudo Que Vocês Mandam Mensagem Ali Eu Vejo Eu Respondo E Sempre Quando Eu Tiver Hashtag CDC Poderoso É Porque Sou Eu Somente Eu Posso Botar Essa Tag Entendeu Somente Eu Porque Outra Pessoa Não Pode Então Eu Tinha Dúvida Sobre O Assunto Ainda Mas Tudo Que Eu Tinha Dúvida Eu Tirei Com G2 Patrão Ele É Uma Pessoa Sensacional Uma Ótima Pessoa Adorei Conhecer Ele Ele Tá Ajudando Meu Canal Pra Caralho Mano Pra Caralho Mesmo Tudo Que Eu Precisei Vai Lá Te Ajudo Aqui Não Sei O Que Então Esse É O Bom Dele Ele Tá Pra Ajudar As Pessoas Tipo Quando Ele Quer Ajudar As Pessoas Ele Ajuda Mesmo Tá Ligado Mano Porque Aqui Não Tem Essa Parada Não Mano Tá Ligado Ele Ajuda Pra Caralho Mesmo Que Ele Tá Ajudando Meu Canal Aí Tamo Quase Em 300 Inscritos Aí Já A Graça De Deus Eu Vou Chegar E Sobre A Live Galera Comecei A Pesquisar Sobre Sobre Uma Sobre Como Transmitir Live Tudo De Maneirinha Eu Tô Dando Uma Pesquisada Tranquila Aí Pra Vocês Pra Que A Gente Possa Fazer Uma Coisa Maneira Pra A Gente Bater Um Papo É Eu Não Sei Se Eu Vou Abrir No PS Pra A Gente Bater Um Papo Assim Com A Galera Porque Tipo É Foda Esses Microfones Mano A A Gente Abra Pra A Gente Bater Um Paco Tá Ligado Mas Aí Tem Aqueles Microfones Que São Zoados Tá Ligado Da Estraga Com a Gravação Estraga Com Tudo Então Mano Se Você Quer Participar Comprou Microfone Calma Não Precisa Comprar Não Mas Tipo Tentar Arrumar O Scope Deixar Pra Pressionar O Botão Pra Você Falar Coisa Tipo Tá Ligado Que Ajuda Você Falar Com Amigo Entendeu Que É É Foda É Isso Entendeu Mas Fora Isso Galera Cês Quando Tipo Cês Quer Aparecer Num Vídeo Com Grava Com Migo Mano Aparece O Meu TS Eu Vou Deixar Ele A Partir De Hoje Aí Ó Na Descrição Meu TS Pra Tipo Cês Que Ah Poderoso Grava Com Essa Arma Que Embora Pão Bora Mano Tem Outra Com Tem Tem Não Empresta Na Minha Cê Joga Na Minha Eu Jogo Na Tua Tá Ligado Daí Cê Aparece No Meu Vídeo Tipo Ou Senão Você Fala Não Grava Aí Que Não Sei Que Nunca Deixe A Compa No Chat De Página De Essas Coisa Porque É A Página A Minha Página Tem O Santiago Como Cê Desceu Só Santiago Acabou É Santiago E Eu A Gente Somos Os Únicos CDC Da Página E Galera Cê Quer Um Teste Qualidade Com Atendimento Rápido Facilitado E Personalizado É Só Cê Vim Na Sant Roche O IP É O Primeiro Link Da Descrição Tamo Junto E É Fui Rápido